Segundo este morador, a situação se repete a cada ano. No período chuvoso, eles sofrem com muita lama. E no período seco, o problema é a poeira. Nós estamos sofrendo muitos e muitos anos. Eu moro aqui, sou morador nesse bairro, 10 anos. E todo ano é a mesma dificuldade de transporte para a gente, para a gente sair para trabalhar, para a gente sair para a igreja, fazer alguma coisa. Até botar um sapato, não tem como a gente sair nesse lamaçal. Quando o dia é verão, é poeira, inverno é salama, sem condição. Esta moradora antiga no bairro conta que ainda não viu uma obra de manutenção na rua Gasparaleixo em 10 anos. Ela também conta que tem dificuldades até para conseguir um aplicativo de mobilidade urbana. As pessoas estão indo embora pela condição que não dá traficabilidade para ninguém, para os carros, para tudo, a polícia não vem. Por que vocês estão vendo? Dá para ver o pouco que vocês já andaram. É terrível, né? E como eu já falei, as pessoas, se adoece alguém, morre. Porque não tem como, os carros não vêm. Para ver um carro é uma dificuldade muito grande. Segundo moradores, todas as ruas aqui no bairro São Jorge estão nessas condições, num verdadeiro atoleiro. Essa aqui, por exemplo, abra em suede, passar por aqui, de motocicleta. Como esse condutor está tentando, é um verdadeiro desafio. O senhor estragou alguma vez devido a esse atoleiro aqui? Já, bastante. Ontem mesmo caiu a corrente, quase eu caindo ontem à noite, está aí, estragado. Cada vez que a gente sai, em 15, 15 dias, 20 dias, a gente tem que botar uma relação por causa dessa lama, a lama, essa água que estraga a relação das motos, entendeu? E várias coisas, a situação da moto, como é que fica, retentou da moto, estragada, estraga tudo da moto. Edenilton Feitosa afirma que, além do problema em relação às ruas, o bairro também precisa de iluminação. Cascalho, entendeu? Cascalho é principal para nós, principalmente nessa época de inverno, né? Que dá, como vocês estão vendo, a situação, buraqueira, lama de marra da conta. Se vier um cascalhamento no bairro, limpeza, cascalhamento, lâmpada em cada poste para ter um bairro iluminado, para nós já seria bacana.